Decorando a Mansão Loures SP de Natal! Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Eu ia falar o nosso Natal, vocês viram? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. Pô, tá chegando o Natal! E a gente decorou toda a Mansão Loures de Belo Horizonte. Tem dois vídeos, se você não viu a decoração, vai lá assistir que tá fenomenal. Nossa árvore de 3 metros de altura, incrível. Quanto que é a da Kylie Jenner? Tem 6 metros, né? Pensa, velho, a dela é o dobro da nossa e a nossa já é grande. Vai lá vocês assistirem, mas enfim. E agora nós vamos decorar a Mansão de Natal, né? A Mansão de São Paulo pro Natal. Por quê? Porque sim, o Natal é um clima lindo. E outras vão passar lá. É verdade. Vai que a gente vem pra cá e passa aqui. A gente não sabe como vai ser o Natal, mas enfim. Cala a boca, Luiz, que saco. Então vamos lá, vamos chamar a galeria. Vem pra cá, Camila Loures! Ai, Lia, Lulu, Júnior, Ricardo. Cadê o Todo Mão? Acho que ele tá jogando, né? Ó, é roubado! O que o Todo Mão tá fazendo? Ele tá cansado. Ele tá no momento de folga dele. 3 horas da tarde ele tava dormindo, agora ele tá meio descansando. Meu Deus! Irmão, o que você tá roubando? Eu tô jogando em mim. Ah, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá de boa. Ele mandou o atestado dele. Bom, seguinte, gente. Bom, seguinte, nós vamos decorar a mansão SP pro Natal. Jusco? Então, vambora, vamos às compras. Já, já, todo mundo vai cinco pras compras. Quem mais é inteligente aí? Tá, pode ser eu, o Ricardo e o P.H. Então, só vocês podem. Pode. Então, nós vamos às compras e já voltamos pra montar essa casa bem natalina. Estamos aqui na Du Chapéu, casa e presentes. Eu amo. Eu amo. Aqui tem tudo. De casa, decoração, Natal. Olha que bonito. Tem aquelas panteras que eu acho mó chique. Essa daqui bebendo água. Ó, você tá bonita. Você tá parecendo uma pantera, hein, Luiz? Vai. Aí, ó. Olha o leão. Posudo. Parece... Olha, parece a Cindy. Olha esse daqui que bonitinho, pequenininho. A Cindy e a Prada. Meu Deus! Vazou, Felipe. A Cindy e a Prada, olha. Ó, vamos entrar? Olha que árvore linda. Deixa eu ver. Parece que tem mais coisas de casa, galera. Oi, moça, tudo bem? Tem muita coisa de Natal aqui? De árvore, essas coisas? Tem. Ai, nossa, que linda. Vendida. Bonitinha, hein? A Mary. Parabéns, Mary. Eu gosto muito dessa cor. A Mary. Aqui, ó. As coisas da árvore guirlanda. Olha, eu acho importante. Deixa eu ver. Olha. Que linda. Olha, olha que bonitinho esse bom velhinho. Qual? Isso é muito fofo. Isso é muito filme de terror americano. Boa Natal, fofo. Ó, aqui tem muita coisa natalina mesmo. Nossa, olha essa mesa de Natal. Não tá uma coisa nude, chique, rique em Kardashian? Tem parece que a gente tem na Rondidinha hoje o Mestre só na casa. Nossa. Deixa eu ver. Prata, dourado, vocês estão zoando já. Não, não, gente, claramente tá. Claramente ele tá zoando o Noel. Parece do bom do Bandeirinho. Tem vários noéis, de várias cores, gente. Tem o rosinha, prateado, dourado, vermelho. Esse aqui, quanto? Ah! Quanto que eu te ganho? Zero reais. O que mais? Ah, não. Temos sim, dizinha. O que mais temos aí? Nossa, bonita essa, hein? Temos várias. Nossa, isso aqui é muito bonito. Ô, PH, olha que bonita essa flor. Essa daqui. Olha, pra ficar no meio da árvore, eu acho que tem que ter uma dessa, hein? Ó, eu acho que como a nossa árvore de BH é vermelha, a daqui tem que ser uma outra cor. Né? Tem que ser uma vibe se for só douradinha, ou se for só rosa. Rosa tem no meu quarto também de BH. Então eu acho que uma vibe dourada ou prata. A gente vai escolher a árvore, gente. Mas só tem árvore verde aqui, né? Não, porque tem árvore branca, não tem? Eu não sei se... Tem árvore, né? Tem árvore, não tem? BH, aqui tem três tamanhos. 1,80, 2,10 e 3 metros. Essa é a 1,80. Essa é a 1,80. Eu gosto desse modelo também, viu, Felipe? Olha como que ela tá clean. Pouca decoração, mas o suficiente. E aí ela brinca com prata e dourado. As folhas, laço, flor. Essa entrada aqui de flor aqui tá bonita demais. Eu gosto. Nossa, olha que coisa linda. Olha essa. Parece um coqueiro, flor de coqueiro. Ai, gente, eu sou apaixonada com coisas de decoração. Tô apaixonada. Olha que bonitinho esses negócios aqui também. Tem que ligar. Com certeza liga. Liga. Aí fica voando as neves. Não, pelo amor de Deus. A gente tá aqui, lá dentro da mulher. E aí a menina vai ser o amor da minha vida. Ó. Tipo, a unique, né? Muito bom. Muito bom. É, tô olhando o flor. É verdade, é verdade. Eu decretei ti agora. Nossa. As caixas de presente. Uau. Muito bonito. Ah, galera. Então agora é mais decidir mesmo que linha vamos, porque achamos. Que lindinha. Isso é muito natalino, esses moços. Natal americano. Sim, muito. Colocar nozes aqui, olha. E ele quebra nozes. Ah, mentira. Aham. Ele quebra nozes. A gente tem que escolher se a gente quer uma vibe. Árvore prata, árvore dourada, árvore rosa, árvore vermelha. Eu acho que, como a de BH já é vermelha, a gente tem que mudar. Uma outra vibe. Temos que mudar. Outra coisa, eu acho que como a gente não vai passar Natal aqui, não, acho que precisa ser a árvore de três metros. Eu acho que pode ser, se eu não me engano, gente, essa daqui é de um metro e oitenta. E essa decoração dela tá linda. E essa daqui, essa aqui, ali é três. Será que eles têm uma meio termo de um e oitenta e três? Vocês têm uma árvore entre um e oitenta e três? Tipo, dois metros. Dois e dez. Dois e dez. Tem uma só, viu? Então a gente quer ela, né, Felipe? Porque o que eu tava falando é, tipo assim, como a gente vai passar Natal aqui, eu acho que não compensa pegar de três, entendeu? Também nem cabe, eu acho que não tem nem espaço pra colocar lá. É verdade. Não, só se fosse fazer na escada, subir no degrau. É, porque não fica na casa em si, né? Cara, tem muita coisa bonita. Olha esse prato. Meu Deus. Olha as tigelinhas. Gente, gente. Eu queria ela de cor, de dourado mesmo, de rosinha. A árvore rosa? Já tem ela lá da minha casa, do meu quarto, de BH. Não vai pegar tão dourado, então. Vamos lá. Mas você escolheu. Mas só dourado ou dourado e prata? Eu acho que não. É isso aí, me pego. Porque eu prefiro dourado e prata, igual a que tá ali. Essa aqui tá muito bonita, Felipe. Olha. E ela é prata e dourada, tá vendo? Ó, eu amo tanto coisa de casa, gente, que eu tô assim... Eu já saí da parte de Natal. Olha esse espelho, que coisa linda. Magnífico. Olha esse jarro. Não dá. Ai, eu sou muito indecisa. E a loja fecha em 30 minutos. A gente precisa acelerar. Mas a moça tá super ajudando nós. Porque o que eu... Nossa! Isso é muito bonito. PH! Olha isso daqui. É uma guirlanda, só que enfeita a mesa. PH! O Felipe tá organizando a árvore, gente, com a ajuda da moça. Porque o que acontece? Se a gente tá querendo essa, mas a gente tá mudando algumas coisinhas. Tipo, o topo da árvore. A gente tá pensando em outra coisa. Apesar que a estrela aqui acabou. Aí a gente tá vendo se vai chegar, se a gente pegar outro dia. Mas enfim. Aí a gente tá vendo a gente pegar essas coisinhas. Felipe, pra enfeitar, eu acho que a mesa, como a mesa tá ali e tal... Eu vi um negócio ali, colocar a guirlanda na mesa. Fica muito bonito. Vem aqui pra você ver. Bonito, né? Bonito, né? Tá ligado? Dá guirlanda no meio do rolê. E aí já enfeita a mesa. Já dá um luxo. Ou você tá querendo levar, tipo, coisas de mesa também? Acho que não, né? Acho que não. Mas a gente vai feitar primeiro. Se aí, depois, quando a gente for passar na tal, a gente não quer. Aí, ó, colar pra você, Ricardo. Bota aí. Engraçado. Que isso? Colar pra você. Colar pra você. Colar pra você. Que ó, Luiz. Enquanto a gente faz as compras... Nossa, duas cadeirinhas. E bruceira pra te colocar no facho. Eu coloco, ele colocou, você não viu? Não, não, não. Que isso, que é o maior chifre. Aí, ó. Chileira, velho. Esquece. Gostei. Olha aqui o que o Ricardo descobriu. Gente, chama ele o cafezinho. Cadê? Tem água também. Olha. Parece que ali é café, né, Luiz? Pô, acho que não. Acho que aqui tem as coisas do café, mas aqui é uma máquina de refrigerante. Café? Ah, é café. Vamos lá. Eu vou na aguinha mesmo. Geladinha. Agora eu tô à vontade. Agora eu fico aqui fazendo compra até amanhã. Mentira. A loja fecha em 30 minutos. E a gente que não acelera, não, pra onde a gente vê. E só tá o Felipe lá. Daqui a pouco ele xinga nós, que não tem ninguém lá ajudando ele. Nossa, que parte bonita, velho. Eu virei tia. Essas samambaias chamam minha atenção. Chamou, chamou. Essas decorações também são tão lindas, né? Acho muito bonito. Olha. Olha. Ai, se fofinho. Juro, gente. Vocês gostam de ver isso? Porque eu amo. Ficaria emoção pra vocês tintim por tintim. E aí, PH, quer ajuda? É. Me ajudar, gente. Diga. Como é que tá a árvore? A árvore já foi? Já. Tô pensando em coisas pra casa agora. Peguei algumas coisas. Mas aqui, a árvore... Não, a árvore ficou o seguinte. Tem algumas coisas ali. Por exemplo, o laço. Ai, eu amei essa almofada que você pegou. Por exemplo, o laço. Do topo? Não, os laços que tem nela. Elas têm que fazer. Não tem pronto. Ah, entendi. Aí, guirlanda, se a gente levar a fita e faz, eu não sei fazer, você sabe? Não. Mas elas não podem fazer outro dia, tipo, amanhã? Porque a loja vai fechar. É por isso que você tá falando, ué? A gente volta aqui com a fita e faz, ué. Eu acho que a gente tem que pensar em coisas. Porque, tipo assim... Ai, guirlanda, eu acho tudo. Guirlanda, eu acho lindo. Nossa, ela tá linda. Porque não precisa da gente ficar... Porque se a gente pegar uma assim, a gente vai ter que enfeitar ela. É, vai ter que fazer do zero. Essa tá montada. O que é isso? Legal, eu gosto. Ó, essas caixas aqui, ó, eu acho interessante. Porque ocupa espaço, você entendeu? Por quê? Porque ele tinha um mapinha. Ainda bem que a piada fica entre vocês dois, cara. Ainda bem. Tá brincando? Eu gostei muito da piada, juro. Quer mais, meu filha? Ajuda, você não tem nada. Lá, eu já ajudei tudo, tudo que ficaram no carro. Ó, aparece os... Oi. Qual que é a piada, ó, de agora? Não é piada, é um fato. Um fato, né, menérico. Você sabe por que que a guirlanda... Chama guirlanda? Oi. Porque ela veio lá da Irlanda. Gente, compramos. Estamos passando ali agora. Aí, igual eu falei com o Felipe, eu falei, vamos pra casa. Essa loja é bem perto da nossa casa. Vamos montar. O que a gente vai sentindo que tá faltando, que tá faltando, tipo, tá vazio aqui. Eu lembro daquilo, aquilo vai fazer falta aqui. A gente vem e pega, entendeu? Pra gente ter uma noção de como tá ficando, certo? Então, porque senão a gente vai querer levar tudo, porque é tudo lindo. Vai ter e vai sobrar. Exato. Não, eu também tô querendo levar até isso, velho. Não combina com a casa do lado? Com Natal, combina com azul, frio, velho. Lindo, legal, com Natal. Não combina, não. É uma coisa que a gente não comprou, foi prato. Será que vai fazer falta lá na mesa? Eu acho que vai fazer falta. É, né? Eu também acho que vai ter que voltar e pegar. Eu também acho que é uma coisa que... Mas nós não vamos sair ali. Entendeu? É isso que eu tô falando. Tem mais decor, exato. Mas talvez pode ser que faça falta, porque a mesa tá na sala, né? Onde vai tá a decor principal. É, tem alguma coisa que a gente também lembra de cor. Quê? Decor. Nossa, foi muito ruim. Eu tô com calor. Você já tá rindo por educação. Eu tô com calor. Essa eu nem ouvi, graças a Deus. Não, é, o negócio tá muito desafiado. Isso aqui, por exemplo, ó, eu acho que talvez seja necessário pra enfeitar a mesa. Não acho, cara, porque a mesa não fica pronta sem a gente... Mas fica bonito, a mesa posta pronta. Mas aí a gente não vai comer, não vai jantar, não vai sentir. Mas de que feite? Entendeu? Vai ficar uma vibe loja, né? É, tá, 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 tá. Entendeu? Não é uma coisa que você chega na casa, já nem vai ter uma mesa pronta sem decoração. Então pronto. Tá. Mano, se liga, a gente ocupou o carro inteirinho, que nem uns meninos veio com a gente. Olha o nosso vizinho que trouxe eles, olha lá. Olha lá. Aê, gente! Esse vizinho maravilhoso, maravilhoso. Eu também, eu também bote. Olha, parabéns. Aí, ó, agora a gente vai começar a obra de arte na Mansão Loures SP. Meus amores, o pessoal, eles foram dar uma voltinha e aí eu fiquei responsável por conversar e... Olá, 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 porquíssima. E todo o ritmo. Ó, gente, hoje eu tô inimiga do ritmo de tudo, tá? Mas porque... Ó, eu comecei, eu vou começar aqui a montar a árvore, né, que me deixaram responsável. Não sei se foi uma escolha muito sábia, eu confesso, né, que me falta um pouco da habilidade. Mas eu acho que essa árvore... Ó, meus amores, eu já botei no chão? Prodú me ajudou? Eu acho que ela é simples de montar, entendeu? Ela é só vocês vão colocar um em cima do outro e aí você vai abrindo. É uma coisa... É uma bagunça, eu acho, né? Aí eu vou pegar a decoração e montando aqui. Assim, também vou ver harmonicamente como é que fica as bolinhas no meio da turma. Aí, não sei se tem Papai Noel também no meio da árvore, um tanto de coisa. Então, vou montar aqui a árvore primeiro e aí depois a gente volta e eu mostro pra vocês as decora. As decora, então bora. Já coloquei a parte de baixo. Eu fui numa coisa da lógica, né? Porque essa era a parte maior. Falei, não, então deve ser a, né, a última. E eu acho que é isso, acho que tô no caminho certo. Ó, aí vai lá, spoiler, não tô, tô fazendo tudo errado. Não, mas acho que é isso mesmo. Ó, já coloquei aqui, né, vocês estão vendo. E agora eu vou abrir. Eu acho melhor, galera, eu abrir, aí depois eu colocar a parte do meio, que é essa, né? Porque senão vai ficar muito confuso, eu acho. Então vamos lá, vamos entender aqui. Ah, não, é uma vibe tipo só abrindo mesmo, com alegria e ousadia no coração. E aí vocês vão, ó, colocar assim, assim. Vocês vão, vocês vão em casa assim. Tá bom, então. Tá bom. Então eu vou abrir aqui e já volto. E é isso, com a segunda parte. Eu terminei essa parte aqui de baixo, né, e olha, tá ficando lindo. Já tô sentindo o espírito nataliano, né, já tô sentindo. E agora eu vou ir pra segunda parte. Meus amores, é pesado isso aqui só. Olha como é pesado. Eu acho que, pera aí, gente, que eu vou fazer de baixo. E agora eu vou ali. E aí eu vou abrir e depois eu mostro a segunda parte. E depois a última, então bora. Eu tava aqui, revoletindo, batucando aqui na minha cabecica. Aí eu pensei, cadê o Ricardinho? Esse Ricardinho tá aqui comigo. Então vou lá procurar ele. Vou bem lá bater na porta, assim. Senhora. Senhora. Vamos ver se ele tá... Ó, que o primeiro papel dele dizia que ele se liga lá é o meu. O meu já tá aberto, depois tô aqui. Deixa eu ver esse barulho. Pode? Eita, amigo, cadê você? Vai a gente montar essa árvore de Natal. E ele tá aí, galera. Olha ele aí. Já tá indo pra lá, já. Olha, gente, ele já tá indo me ajudar. Então bora, eu vou te esperar. Aê, galera. Ó, galera. Vamos... Esse é o resultado da árvore, assim, nua e crua, eu diria, né? Tipo, não tem a decoração ainda, mas ela já tá linda. Ela já entregou tudo que ela prometeu pra uma árvore de Natal, né? Tá linda. E agora, a gente tá com as decorações aqui, que tá tudo aqui no chão, no caso. Olha as bolinhas, que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês, pera. Olha isso. Aí é uma vibe meio... Eu nem sei que vibe é essa aqui, ó. Não é um pratear... Não sei falar. Eu não sei falar o que que é. Vou ficar bebendo. Isso aqui eu acho que é um dourado, né? Com cor de, sei lá. E essas flores. Isso aqui é a chiqueza pura, meus amores. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Isso aqui, ó. Coisa mais linda. Vamos montar a decoração aqui e a gente já volta. Cheguei, cheguei. Aquele ritinho, cheguei pra arrasar. Ah, mas eu cheguei pra te arrasar. É, já tá mais ou menos pronta aqui a ave, né? Já tá com as bolinhas e tal. Agora eu cheguei no... Finalmente, né? Cheguei pra melhor parte. Seria do bolo. Du, que delícia, tá? Bom, mas tá ficando linda, tá? Tá ficando mais linda. As bolinhas a gente acabou, galera. E tá sensacional. Agora, gente, eu tô colocando as flores e tá entregando. Tamo entregando? Tamo entregando. Sabe o que pode faltar no dia de hoje? Às vezes um pisca-pisco. Nossa, se eu não pisca-pisca ele... Não vai dar... Não vai estar presente aqui, mas vai estar nos fofos. Vai estar vivo em nossos corações. Tô, tô. Tão acabando e nu. Sério. Mas isso aqui, meus amores... Eu não tô sabendo como... Ah, sou. Eu não sei se eu soube. Eu só... Eu também não sei que... Não, mas tá lindo. Tá ficando legal. Eu não sei se tá sobrecarregada. Eu não sei. Pode ser. Talvez a gente colocou muito aqui em cima. Talvez aqui embaixo que você... É, pode ser. Pode ser, pode ser. Talvez. A boa ricardinha. Talvez aqui, ó. Por exemplo. Aqui também, né? Uma vibe. É, tá uma vibe meio... A gente concentrou muito nessa parte. Porque como a gente tá em pé, meus amores, a gente tem a tendência a colocar mais aqui, né? Por nessa parte, que é a parte postada. Acho que pode ser que talvez ou não é isso. Pode ser, tem que ser como desejo. Vamos consertar aqui e a gente te amostra, né? Acho que assim... É, agora eu acho que deu uma... Não, literalmente. Pegou duas e... Desceu. Tá bom. A gente disse que ela acabou. É, galera. Aí a gente descobriu que... A gente falou, ué, mas tá bem carregada, né? Tem muita decoração. Só que tem um leve detalhe. Spoiler, gente. O que ninguém vê. Eu fui pra cá. Vou botar nas câmeras. Não tem, né? Não tem. Então... Não tem muita decoração. Na verdade, a gente que espalhou mal. Agora a gente vai ter que consertar, né? Voltar... Fizemos mal feito agora. É. É, aquele velho ditado, né? Quem faz mal feito, faz duas vezes. Então... Tcharam! Não, eu acho... Ficou lindo demais. Foi um rajadão. Um rajadão na Kalina que a gente deu em vocês. Ah, é? Acho que rolou. Dá um close aí pra galera conferir no detalhe. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Snowing and blowing a bushels of fun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Galera, se a gente terminar a árvore, a gente vai montar o resto da casa também, né? Pra não ficar só a árvore também, né? É, agora tem um pós ainda, né? É. Então, vamos lá. Confira até o finalzinho, hein, galera? Bora. Pra vocês verem o resultado. Oi, galera. Outro dia já, outra história. Deixa eu atualizar vocês do que aconteceu. Ayla e Ricardo, né? Cadê o Ricardo? Tá tomando banho? Ayla e Ricardo montaram a árvore aqui. Ficou linda, inclusive, mente, né? Porém, o que aconteceu? Nós pegamos a árvore de dois e dez. E a gente achou que ficou pequena. Ficou mesmo. Tinha ficado mesmo. Vocês mostraram o resultado, né? Mostramos. Ficou pequena aqui. Ficou assim, no cantinho. Não ficou, não sabe? Nem lá, nem cá. E aí a gente falou, pô, então vamos trocar pela de três mesmo? Que era o máximo que a loja tem. Desmontou tudo e colocou lá na caixa de novo e foi trocar. E aí hoje, já um outro dia, chegou as coisas. E agora vamos começar literalmente do zero. Tá tudo aqui que a gente comprou. E a gente vai começar. Então vamos começar pela árvore e depois a gente distribui o resto. Fechou. Certo? Então pronto. Então vamos começar então do zero. Já, já nossa decoração está pronta. Tô animada. Nesse clima natalino. Clima de Natal. Nesse clima natalino, a gente vai começar a montar a nossa árvore. Não, decoração inteira da casa. Sim, mas a gente ficou responsável pela árvore, não pela decoração inteira. Supervisionar a montagem da árvore. Então você cuida da sua partidinha, que a minha culpa vai lá e eu mando aqui. A gente vai trabalhar em conjunto. Cada um faz um pouco, todo mundo faz tudo. Isso aí é um trabalho de formiguinha. Isso. Que no meio comparativo a galera fala. Bom, galerinha, colocamos ali uma música natalina, né? Para a gente poder... Mas eu vou te falar, mano, olha o tamanho dessa árvore, Luiz. Olha o tamanho do tripé. Olha, eu não sei montar essas árvores, não, cara. Espero que seja fácil. É, eu acho que não é muito... Tem muitos segredos, não. Esse daqui parece que é a partir do final, não parece? Tá parecendo. Deixa ela aí, então, por enquanto. Vou montar esses pezinhos aqui já. Você é só abrir, né, não? Não, aqui, ó. Tem que colocar um negócio no pé. Esse aqui é gigantesco, viu? Esse aqui deve ser... Olha o tamanho desse... Esse aqui deve ser a parte de baixo, cara. Ou então a parte para acertar meu Luiz. Não, não é só a parte de baixo. Cadê meu filho? Mota o surrado para eu colocar isso aí. Ó, rapaziada, aí o PH conseguimos montar. Deu um trabalhinho, porque ela é gigantesca. Olha o tetelo como ficou. Ficou até, tipo, no limite. Já ajuda aí. E aí agora a gente vai chamar umas duas pessoas aqui para poder ajudar a gente a abrir, porque tá só no começo ainda. Bom, galera, todo mundo aqui no foco, né? De jeito, né? De jeito que vai de bom. Não, o Ricardo chegou aqui, mano. Na moral, que social. Cabelinho para o lado. Verdade. Posso falar uma coisa? Pegada pedinte. Mamãe arrumou ele. Gente, seguinte. Comprei este tapetinho. Feliz Natal. Para quê? Para a entrada da casa, né? Porque a nossa entrada aqui está esse aqui, ó. Bem-vindo. Aí ele tá meio flop já. Tá meio... Então nós vamos tirar ele por enquanto, né? Para ficar só o do Natal. E... Acho que é aqui mesmo, né, galera? Porque a pessoa acabou de chegar, seca o pé e entra. Ah! Detalhe no que... Esse aqui a gente vai guardar. Detalhe no que a gente comprou. Não tem nada a ver com o Natal, mas... Olha ele! Nossa! Como que é a música do... Do... Do Rei Leão? Isso é o Natal, né? Nada a ver. Peraí, peraí que eu vou cantar o do Rei Leão. Ah! Segura o nosso leãozinho. Parece a Cindy a Prada. Gente, ele é muito lindo. Olha como que é o pônei, assim, sabe? E impõe, olha. Muito bonito. Enfim, e outra coisa que eu comprei, que a gente comprou para a entrada da casa também, que eu amei. Isso é muito americano, cara. Olha! É uma caixa de correios. Gente, para a gente pôr a cartinha para o Papai Noel. A gente vai pôr a cartinha para o Papai Noel, cara. Olha que lindo. É uma caixa de correios natalina. Isso é muito filme americano. Ainda mais... Como é que fala? De terror. Mas, enfim, eu não vou pôr a choroca de ferro e vai enferrujar, né? Do lado de fora, porque no caso está chovendo. Vou deixar aqui assim, ó. Acho que é isso. Lugar perfeito. Detalhe, o nosso condomínio também está sendo decorado. E aí, olha ali na pracinha ali, ó. Está vendo? Eles estão fazendo tipo um túnel. E aquilo ali dentro ali, ó. É tudo pista a pista. Aí, a noite, eu vou mostrar para vocês como está bonitinho. Enfim, bora entrar então para a gente acabar de decorar a casa nos outros locais, né? Oi, galera. Voltamos. Gente, talvez eu esteja quitando. Talvez. É porque o que acontece? Entrou água dentro do meu ouvido e eu não estou realmente ouvindo muita coisa. Mas vai passar. Está me irritando. Não tirando a água. Estamos aqui. Eu e Júnia demos uma... Uma arrumada, né, amiga? A gente vai fazer as bolinhas. Eu e Júnia. Eu, Júnia e Luiz. Eu, Júnia e Luiz. Se desculpa, perdão. É, eu e Júnia e Luiz fizemos aqui, colocamos as coisas e tudo mais. E agora a gente vai colocando os lacinhos. E o que mais tem para colocar com esse? Está faltando pisca-pisca. Ah, é, pisca-pisca. Gente, tem muita coisa linda. A gente vai mostrar depois para vocês. E quando a gente acabar, a gente mostra o resumo. A gente já fez bastante coisa. Sim. Ele é tão lindo. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. E aí, onde colocar? O que eu pensei? Pensei de colocar nessa parte da escada aqui. Porque aí, quando a pessoa for subir... Olha, virou para subir. Mostra a escada. É aqui, ó. Virou para subir. E ele está aqui. Certo? Só que o problema é que as pessoas sobem embaixo do elevador. Então, talvez ele fique escondido aqui. Então, eu pensei em uma alternativa que seria ele aqui. Porque aqui, a pessoa que subiu de escada vê ele. E a pessoa que passar lá por cima, também vê ele. Pois é o seguinte. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. E aí, depois, se eu ver que está fazendo uma falta na casa, onde a gente vê mais, a gente leva ele. Porque eu gosto dele também, talvez, ali do lado da sala do Playstation, sabe? Da sala de TV. Que ele ali, todo mundo senta ali para ver filme. Então, ele ali do lado, sabe? Vai dar um climinha. Mas deixa ele aqui por enquanto. Olha que lindo. Eu vou ligar para vocês verem. Oh, toca a musiquinha. E também comecei a musiquinha. Eu vou deixar com a musiquinha. Olha que gracinha. Esse é muito demais. Nossa, muito clima. Deixa eu ver se dá apagado. Ah, não, gente. Nossa. Jingle bell. Jingle bell. Galera, então. Temos essas duas arvorezinhas aqui. Que já está até em um lugar aqui, né? Já específico. E eu queria saber a ajuda de vocês. O que vocês acham? Essa vibe é uma arvorezinha com neve. Essa vibe aqui, bem natalina, brilhante. Porque ela ainda liga. Essa aqui, olha que linda. Espera, deixa eu mostrar para vocês. No escurinho da sala. O que vocês acham? É interessante. Eu prefiro a outra. Sabe o que é o problema? Não é nem o problema. Mas é que ela ilumina. Só que aquele lá também tem iluminado. É verdade. É verdade. É verdade aos dois, né? É, eu acho que aquela da neve também vai combinar com a neve. Tipo, como se aqui fosse... Como não? No... Então é esse aqui. E esse aqui? Onde que a gente vai roubar? No quarto! Ideal. Total. Vai ficar lindo. Bom, galera. A gente viu lá isso aqui. Ela... Isso aqui é uma guirlanda, né? Isso aqui é de ficar na porta. Só que a câmera cismou que ela viu na mesa. E ela está querendo testar. Vocês viram lá na loja como estava bonito, gente? Eu acho que vai ficar legal. Olha aqui. Porque como a mesa... Você comprou os copos errados, né? Tá na sala? Ficou um maior que o outro. Meu Deus! Porque como a... Ai! Isso aqui... Isso aqui está aqui, ó, aleatório. Mas o que acontece? Aquelas, né? O canudinho do copo. Feliz Natal! Não, mas agora é sério, gente. Eu acho que se tivermos... É porque lá na loja não tinha aquele ferro que coloca na mesa, na porta, pra você pendurar a guirlanda. E a gente não tem nenhuma porta aqui com... A gente não vai botar o prego na porta, entendeu? Então, o lugar da guirlanda vai ter que ser esse aqui mesmo. Também achei novo, achei inovador. Achei que ficou bonito. Porque a mesa... Quando você chega na sala, a mesa chama atenção. Então tem que ter decoração nela. Foi. Entendeu? Minhas vezes, o que acontece? Já estou aqui no quadracão de ficar na árvorezinha. E eu tô em dúvida aonde que eu vou colocar. Por quê? Tem aqui que eu posso colocar, que é do lado da TV. Eu acho interessante. Que vai ficar lindo ali. Aí tem aqui. Pode ser aqui também do lado. Aqui, né? Tipo, a escrivaninha, né? Aí tem na outra escrivaninha, essa aqui. Só que aqui eu acho... Essa aqui eu vou falar que não compensa. Por quê? Eu acho que vai esconder um tempo. Não sei por quê. Eu acho que da visão de lá, você mal vê essa escrivaninha quando você chega na porta. Então eu não sei se compensa. E temos aqui. Tipo, uma vibe aqui em cima. Ou aqui em... Aqui. Não, você vem ver que até não cabe, ó. Teria que ser aqui mesmo, assim, ó. Mas eu não sei se aqui compensa. Eu tô achando que é a mais bonita. O lugar mais bonito. Não sei vocês. Vocês vão também ser o meu olho. Mas acho que aqui, ó. Entendam a estética. Como é uma vibe. Como preenche, tá vendo? Dá pra ver que tem algo na valina. Ali eu acho que vai esconder um pouco. Vamos ver aqui. Vamos testar aqui. Olha o que temos. Chegou, né? Pisca, pisca. Chegou o que tá faltando na festa. Gente, juro. Pode fazer a decoração natalina que for. Se não tiver luzes, não é uma decoração natalina. Isso é o Natal. Aí, olha que legal esse daqui. Porque esse aqui é o pisca, pisca tradicional. Que inclusive ele chegou depois. As meninas já tão montando a árvore. E ele chegou depois. Ou seja, vai ter que botar no final mesmo. Porque geralmente se coloca o pisca, pisca antes da decoração, né? Não vai fazer tanta diferença assim, não. E isso aqui, ó. É a cascata. É a cascata. Aqueles que o brilho fica caindo assim. Puxa aqui pra tentar mostrar pro povo. Isso aqui é a ideia. Ah, isso é lindo. Ó. Tá vendo? Aí eles ficam... Deixa a gente montar e vocês vão ver montado. Vai ser melhor. Ó. Finalizamos a árvore. Ih, meu Deus. Que colina. Entregamos tudo. Que assim... NOOOOOO! Que colina, né? Tá muito bonito! Nossa, vai dar assim. Caramba! Não! Pausa! Vocês fizeram bonitinha essa parte aqui, ó. Igual da loja. É uma vibe de... Porque a planta, tá vendo? Entra aqui, ó. Nossa. É que a mulher bem que desenhou pra gente, né? E o Noelzinho ali. Ai, topo! Porque assim, gente, né? A gente comprou a árvore de 3 metros. A de 2,5, tava... A gente falou. Tava ótimo, a gente falou. Tá pequena. Aí a gente foi lá e trocou pela de 3. A de 3 ficou demais. Mas deu certo. Ah, é? A gente não queria botar estrela mesmo no topo, porque não tinha na loja. Aí a gente fez aquele topo que tá usando agora, que é assim, com as plantas. Ficou lindo. Não. Tinha uma barriga hoje. Isso. Então pronto. Aí, ó. Agora... Não, pisca, pisca. Vai finalizar. Que chegou depois, infelizmente, mas vai ser a cereja do bolo aqui da árvore, né? Vai ser o que tá faltando na festa. Ah, e você sabe que eles acendem, né? Tudo acende. Tudo acende. Meu Deus, é verdade. Apaga a luz, apaga a luz. Ah, não. Mentira. Acendeu. Só que o negócio é, de noite que a gente vai conseguir ver mesmo, com tudo apagado, assim, que a gente vai conseguir ver a magia. Até elas acendem, ó. Aí, ó, aí. E talvez não seja tão interessante a gente perder as reninhas aqui, né? A gente perder as reninhas aqui na árvore, porque a árvore já tá muito bonita, sabe? Talvez seja legal a gente colocar ela por aí. Eu acho que talvez na entrada, não. Ah, mas a entrada já tá muito cheia de trem, porque tá o leão, a caixa de correio e o tapete. Mas o leão não é do Natal, né? Não, mas ele é tira ele de lá? Não, eu falo colocar, tipo assim, vamos pôr a renda... Na frente do elevador. Na frente do elevador. Ah, naquela área ali de baixo, tava... Vazia, tem nada. Entendeu? Você tem um ponto. Então eu gosto, às vezes, só deixa os presentes aqui e leva as renas lá pra baixo. Show de bola. É isso, é isso. Então bora colocar a cereja do bolo na árvore. E ele aqui? Ele ainda tem, tem ele, tem esses dois aqui, ó. Tem os dois noelzinhos ali. Ainda tem coisas. A gente vai procurar trabalho pra eles. Os pisca, né, que a gente precisa acabar de colocar na casa. Ainda tem coisas, ainda tem coisas. Diz ele que o serviço dele acabou, era abrir a árvore. Ah, eu fiz mais coisa. Montei a guirlanda, eu... Voltou a guirlanda, a guirlanda veio pronto. Você voltou lá mesmo e ele já reclamou. O que você tava fazendo agora é mesmo? Mostra aí. A Bê tá trabalhando. Mostra aí. O Ricardo que tá jogando, toda hora que ele tem um tempinho, ele vai jogar, galera. Ó, você falou bem. Toda hora que eu tenho um tempinho. Você tava jogando sem ter tempo. Sem ter tempo. E tava fazendo palhaçada ali sem ter tempo. É verdade. É porque agora que ele mudou de casa, ele tá morando aqui em São Paulo, ele não deixa mais roupa aqui. Agora ele anda só sem cueca. Aí, ele tá andando sem cueca. E dá balança, ele falando que é o Papai Noel. Eu vou... Eu não falei que eu sou o Papai Noel, eu falei que eu sou o homem do saco. Criança que tá ansiando. Vai, balança? Viu? A gente tá trabalhando. Enfim, aí a gente vê que ele tá indo pra casa dele pra buscar cueca e roupa e vai voltar. Então, vai. Tem que esperar ainda, vai. Não é só ir. Deixa a minha nota aqui. Enfim, gente. A gente tá com essas abufadinhas da Thalinas aqui, ó. E aí, ó. Ele tá fazendo lá atrás, gente. Olha. Enfim. E aí, o sofá já tem essas. Então, não compensa tirar pra botar essas, até porque a gente só comprou duas. Então, a gente vai pôr nessas daqui. Aqui, né? Que vai ficar lindo. Legal. Não, mas aí você coloca direito. Ricardo, era a única coisa que ele tinha que fazer. Ele já tá botando pra enxogar, né? Pra querer enxogar. Não, pra atirar, não. É só pra colocar bonitinho. Que isso. Aêêêê. Mas não é melhor assim, não? Não. Ó, chegamos aqui com as reminhas e a gente pensou em vários lugares. A gente pensou aqui. A gente pensou na frente do elevador. Aqui também. Que aqui tá vazio, né? Mas eu e o Ju pensamos que aqui seria o melhor lugar. Porque a pessoa já chega e já tem o baque da cena, né? Já vai. Ela já tem o baque que tem. Aêêêê. Falta a cena, cantar o apelido natal. Pra mim. Eu sou a pobreza. E nem a falta a salida. Já a gente pensou em colocar. E apagado aqui. Eu falo. Ai, assim, eu gosto. Eu gosto bastante. Uma atrás da outra vez. Assim que elas tão levando o treino ao do Papai Noel. No. É uma vibe, né? É uma vibe. Eu achei um bom lugar. Gostaram? Ai, amei. Ai, amei. Eu gostei. Eu tinha minhas carvolinhas. E é isso. Galera, chega aqui embaixo. Eu vi as duas reminhas ali, ó. Eu não gosto. Eu não mostrei, eu acho que ali o Papai Noel vai ser melhor, porque a pessoa já vai chegar e já vai ver o Papai Noel grandão, cara, ele vai preencher mais o ambiente aqui, sabe? Não, não faz sentido mesmo, gente, porque como é obrigatório passar por aqui... É, porque aqui é a entrada da casa, entendeu? É a entrada da casa, aí a pessoa já vê o Papai Noel de primeiro, entendeu? Que é o dono, né? O dono do Papai Noel, é ele. Não é não, é o dono do Natal de Jesus. Não, é representado por ele, eu vejo. Ele é a imagem do Natal, no sentido tipo... Sim, sim. Papai Noel, enfim. E aí ele é aqui, entendeu? Por quê? Porque entraria uma árvore aqui, mas a gente só tem uns três metros, então ela fica lá embaixo. E aí aqui fica ele. Lá embaixo, lá em cima. Lá em cima, cara. E aí aqui fica ele. Então pronto, então temos... Eu gostei mais, olha, vem aqui de receio assim, olha. E a reina? A reina agora eu acho que... Aí a gente tem que pensar no lugar, mas eu pensei no lugar na subida. Quando eu abro o elevador, ela tá ali naquela entrada. Pra quem decidir subir de elevador no carro? Não, todo mundo sabe de elevador. E aí você falou que você disse que na escada, olha, para quem quiser subir de escada? Eu gosto, mas eu acho que deveria ser naquelas mais de cima, sabe? Na segunda parte? É. Mas aí tinha que ter um aqui, então, olha. Um, um e um lá. Pode ser só um aqui e um lá, ué. É porque é o seguinte, você viu que eu coloquei um tapete lá? Vem aqui, gente. Coloquei um tapete ali também. Só que eu não sei se eu tô gostando tanto desse tapete. Ele tá meio... Primeiramente que ele tá meio parecendo com a lá, de um zoneta, né? E não sei, ele também tá parecendo uma coisa... Toalha de mesa de forma. Não tá? Olha que reina em si. Não sei se eu gostei tanto dele. Mas a Ren, o Filipe tá falando pra esse aqui, ó. Abri o elevador. Pelo menos um aqui. Pelo menos um. Não precisa ser as duas juntas da balizão. Eu gostei. Você não gosta não? Gosto. E ele ficou o quê? Eu gostei. Acabei de descobrir que isso é um porta-revista. A pessoa vai sentar aqui, ó. Esperar. Pra esperar o elevador. Infelizmente, o PH disse que não tinha aqueles pisca-pisca que mandam um no outro e vai indo, sabe? Então vai ter que colocar... Esse é muito incrível. É. Esse é muito incrível. Então vai ter que colocar, acho que nessa raiva, uns três, né? Então isso aqui fica pro lado de fora, pra cá. E a gente começa. Tenta colocar mais profundo, sabe? Aham. Tipo, eu entrando aqui assim, o tiquinho. Gente, isso aqui foi o Tinaldo que fez. Que eu não teria capacidade de fazer isso. Olha que lindo que ficou o pisca-pisca da cascata. A gente fez pra dentro da casa, não fez pra fora. Porque tem aqueles matos ali, se vocês tiverem pra fora não ia dar pra ver. Então a gente fez pra dentro mesmo. E é isso. Olha que lindo. Ah, mostramos vocês o da árvore. Vamos mostrar o da árvore que a gente fez. O da árvore foi a gente. Ó, vem ver. Olha que coisa impecável, gente. Não. Não. O glow up que pisca-pisca dá. Ele dá, ele é a cereja do bolo. Surreal, surreal. Surreal. Vocês estão conseguindo ver? Com a luz apagada? Maravilhoso. Maravilhoso. I'm a new life for Christmas. I'm a new life for Christmas. Prima Natalino. Prontou em SP. Não esquece. Esqueça tudo. Mas Amores SP está agora pronta pro Natal. Agora está totalmente decorado e pronto pra receber todos os que estão a fim de festejar. Todos os familiares, amigos, pra uma ceia incrível. Fit, nós vamos passar Natal aqui. Nós vamos passar na mansão de SP. BH. Acompanhe. Mas a casa está decorada. A casa está decorada. Imagens, por favor. E ficou muito lindo. Maravilhoso. A gente fez um serviço muito lindo. Júlia. Júlia não quis vir. Luiz, vim embora. Ficou tudo muito lindo. Obrigada a todos que ajudaram. O production, o tio, o PH. Ficou muito, muito, muito bonito. E é isso. Quem sabe a gente faz um amigo oculto. Inimigo oculto da família Louros aqui na mansão. Já que a gente não vai viver o Natal aqui, podemos fazer... Simular a vivência. Simular a vivência. Simular a vivência. Aí, ó. Aí, ó. Enfim, então se vocês quiserem mais vídeo de Natalina aqui na mansão SP, comenta muito aí que a gente faz, tá? Mas relaxa, relaxa com amigo oculto. Inimigo oculto, amigolate e esses vídeos da família Louros vão ter. Nói, amigolate, não desistir. Inimigo olhado, não é só chocolate 90%? Não, é sal pro barato. Sal no chocolate. Sacanagem. Um beijo pra vocês e tchau.